Eu estou caminhando no vale das sombras Correndo o perigo Minha arma escondido em casa O tempo passou e os sonhos perdidos Muitas mulheres não valiam nada Esse amor é tremendo É o amor verdadeiro Esse amor é tremendo É o amor verdadeiro E entre as muitas fitas Levou pelo sangue Eu guarda ele E entre as muitas fitas Levou pelo sangue Eu guarda ele Foi muita fita parceiro rei Foi treta velório Tocou de laje traição Caminho pro óbito notório De ver que rei O sonho acabou Nos milhão Na função Pagar de motor Sistema Fecha as portas Pitbull te pegar Te espancar Te matar Pra sirene tocar Tambor que gira Mãe que chora Desandou no mundão É muita treta Que aguentar Entregar os irmãos Eu sinto falta Vai Eu sinto o senhor Pelo amor Pelo sangue Ladrão alcançou No submundo Que vivi Pra que Você vai entrar As pistolas Viatura O repórter te filmar Vai lá Põe a cara Descanso eterno Uma hora Com Jesus Com dinheiro Negou o reino Leva tapa na cara Vai lembrar que me ama E não valeu a pena As dondoca Na cama No sentimento Na prometa Não creio Na profecia Nas fita errada Dos livramentos Hoje não tenho mais fita Não tenho nada a perder Já ganhei minha vida Descanso em paz Vai irmão Espero vê-lo um dia E entre as muitas fitas Levou pelo sangue Eu guardo a ele E entre as muitas fitas Levou pelo sangue Eu guardo a ele Obrigado meu senhor Pelo tempo que passou Várias fitas ilusórias Mas tua mão me guardou Foi preciso sofrer Ver o sangue escorrer Foi preciso chorar Pra depois reconhecer Que o senhor é tudo E ninguém é nada Dinheiro sem sabedoria Vira fumaça Nos corre com os produtos Parada lucrativa E quanto mais dinheiro entrava Mais gastava e não rendia O diabo deu com a mão E depois levou com as duas O que vem fácil Acaba fácil E daí Ninguém segura Sobe aqui Corre ali os negócios Tá a pampa Adrenalina Tá a mil Mas tem civil Na campana As portas fechou O tambor Quase girou Não foi falha humana Foi a mão do senhor O diabo ao derredor Só bolando os planos Convite todo dia As bandejas transbordando Amizade errada Você vale o que tem Nas biqueiras sem as notas Você não é ninguém Então pare pra pensar Se até aqui você chegou Não foi acaso E nem a sorte Foi o livramento do senhor Eu estou caminhando no vale das sombras Correndo o perigo Minha arma escondido em casa O tempo passou e os sonhos perdidos Muitas mulheres não valeu nada Esse amor é tremendo É o amor verdadeiro Esse amor é tremendo É o amor verdadeiro E entre as muitas vidas Levou pelo sangue Eu guarda ele E entre as muitas vidas Levou pelo sangue Eu guarda ele 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 Eu guarda ele